Com 180 integrantes dos 400, 180, e numa sessão de 3 minutos, 3 minutos exatos, sem discussão, sem debate, sem votação, o Auro Moura Andrade, presidente do Congresso, declara vaga a presidência da República, convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a presidência da República, encerra a sessão, desliga os microfones e sai para invadir o Palácio do Planalto e dar posse ao presidente provisório. Isso foi o fato mais marcante pela complicidade do poder civil com os golpistas. Isso é pior, pior do que uma rebelião militar, porque isso é a complicidade de quem deveria ser guarda da Constituição, das leis e da liberdade. E pelo contrário, provocou o corte das leis, da Constituição e das liberdades. Agora, para quem vivenciou essa época também, ver o papel que teve da mídia de apoiar o golpe de muitas vezes escritores, artistas, das mais diferentes manifestações, terem aí a sua liberdade cerceada de tal maneira que eram obrigados até em jornais publicarem receitas de bolo, as músicas usarem metáforas, enfim, para poder mostrar o seu descontentamento e ao mesmo tempo não poderem ser explícitos nas suas ideias, nas suas formas de agirem. É, isso eu acho que foi muito marcante. Isso nos levou a ser mais hábeis. Eu digo sempre, eu passei a escrever melhor a minha coluna na última hora, que era o único jornal que não pedia a deposição do presidente da República, era um jornal que saia em seis capitais. E o senhor ainda como jornalista político, mais complicado ainda em Brasília? Sim, sim, mais complicado. Agora, no início o golpe foi brando. Tanto que eu fui preso 40 dias depois do golpe e fui solto 36 horas depois com pedido de desculpas pela voz do Brasil, que todo mundo escutava. E depois não, depois começou a piorar já quando eu fui preso a segunda vez, e quando fui preso a terceira vez já entrei direto na tortura. O golpe aqui foi, envergonhou-se de si mesmo no início e depois que ele se escancarou. Agora, a censura nos obrigou a quem escrevesse ou a quem compusesse, como o Chico Buarque e tantos outros, a ser mais sutis. Ser mais sutis. Nós até melhoramos o estilo. Agora, eu digo sempre, eu prefiro que nós continuássemos burros, não melhorássemos o estilo e tivéssemos liberdade do que ter que apelar às metáforas, às sutilezas para contar algo do que ocorria no país. E esse esterciamento da liberdade também aconteceu nas universidades, né? Quantos estudantes, professores, diretores aí foram expulsos, foram presos, perseguidos, né? Que impacto isso teve na época na educação? Eu gostaria de até abordar uma parte disso, mas eu queria retomar uma questão que eu acho que a Suzana levantou com muita propriedade. Porque o Jean não resistiu ao golpe. Não, até indo um pouquinho mais adiante. Que é sobre a violência inicial do golpe. Embora seja verdade que algumas coisas do que o Flávio colocou, assim, nesse sentido de que era um golpe envergonhado de si mesmo, por isso que o Hélio Gaspari diz no primeiro volume A Ditadura Envergonhada, na verdade houve muita violência. E não tenho dados, não tenho números, mas a impressão empírica que eu tenho, agora que estou tratando mais de perto com essa área, é que o número de pessoas atingidas, vamos dividir duas etapas da ditadura. Uma etapa que vai de 64 até 65, 66, até quando a Suzana começa, e não é só a Suzana, uma pequena multidão de estudantes universitários começam a se mobilizar de forma mais aguda contra o golpe. Nessa primeira fase, eu tenho a impressão que o número de pessoas atingidas pela repressão foi maior. Porque há uma repressão muito grande aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente no interior. E é muito interessante como isso aparece na Comissão da Verdade. Assim como na Comissão, lá na nossa Comissão, a demanda das pessoas da geração da Suzana é para contar essa história, o que eles passaram. Aí a Maíldes mostrou ali, a Maíldes mostrou Sobrosa, o Gregório é um pouquinho diferente, que já foi ouvido lá o Gregório, pegou as duas repressões. O Gregório é reprimido da primeira leva, porque ele era do movimento de libertação nacional, movimento revolucionário nacional, era movimento nacionalista revolucionário, o Brizola II. O qual eu pertenci. Isso, era colega dele. E depois ele é da VAR Palmares, perdão, da VPR, foi da VAR Palmares depois da VPR, o Gregório. O Gregório apanha nas duas vezes. Mas nesse primeiro momento, o foco maior da repressão, que já vinha sendo gestado, porque nós não podemos esquecer que nas eleições para os governos estaduais, no final de 1962, quem ganha nos principais estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, é a direita. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, já começou ali uma vingança dentro da brigada militar, a ala peraquista, contra os brisolistas. Já começou uma perseguição no serviço público. E isso na primeira fase do golpe, são as comissões de inquérito, as comissões gerais de inquérito. São milhares de cidadãos que são submetidos a essas comissões, perdem emprego, são expurgados e apanham. Já há muita repressão quanto ao pessoal, por exemplo, dos grupos de ONGs, que eram grupos, na verdade, de trabalho político, e que eram verdadeiramente odiados pelo novo sistema que vem. É importante registrar, inclusive, que de saída o golpe já começou a organizar esse aparato repressivo, esse verdadeiro Estado dentro do Estado. Claro que ele vai se aperfeiçoando, vai se sofisticando. Pessoas como Malhães vão fazer o curso na Escola das Américas, com o tempo em 69, 70, 71, eles estavam mais treinados e mais terríveis. Mas eles já funcionavam desde 64. Não vamos esquecer que o caso das mãos amarradas, que é o caso dramático, trágico da morte, depois de cinco meses de tortura do Sargento Manuel Raimundo Soares, evidenciou que a 13 de março de 66, quando ele é preso, portanto o golpe não tinha dois anos, já estava o DOPS trabalhando sob supervisão direta dos militares. Já estava lá o Major Leivas Robb, já estava lá o Capitão Atila Rossetzer, já estava lá o Coronel Lauro Melquia de Riet, que é o Superintendente de Serviços Policiais. Já tinham instalado, recém construído, três celas de tortura lá dentro. Já tinham usado, estavam usando, um casarão, porque eles ainda não podiam usar o DOPS, não estava completamente adotado, estavam usando um casarão na Santa Antônica, o DOPinha. E já estavam torturando sistematicamente. Então, essa violência no início é muito brutal. A impressão que me dá é que o número de pessoas, porque tratava-se de pegar todo o pessoal do PTB, o pessoal do Partidão que estava. Tinha tampo de concentração, não é? Os funcionários, os militares que resistiram, que eram legalistas, que foram também muito, muito reprimidos. E aí sim, no segundo momento, essa brutalidade talvez se especialize, tenha sido até maior, mas é como diz o Werner Becker, lá disse, lá no depoimento para nós, lá nessa audiência, aí a base social que resistia foi estreitando. Ficaram praticamente só os estudantes, não é? E aí que eles vão para os grupos clandestinos, que nem todos eram de luta armada, não é? E aí eles são alvo de uma repressão que já tinha se sofisticado mais, já ganhava mais recursos, já tinha mais verbas especiais, tinha apoio do empresariado, não é? Enfim, mas mostrar que também no primeiro momento foi muito duro. Só deixa eu explicar, eu não quis absorver a primeira etapa da ditadura, da brutalidade, mas eu só quero explicar um detalhe. Depois de 67, 68, é que isso passa a ser doutrina de cima para baixo. Até então eram vinganças dos grupos de exterminadores que existiam na polícia e nas forças armadas. Num caos, era meio caótico. Cada torturadorzinho em potencial, torturava por sua parte. Então, e havia os que não torturavam. Agora, depois de 67, 68, que se institucionaliza como doutrina a tortura e, se necessário, até o assassinato. Eu não sei se já chegou na Comissão da Verdade, mas aqui a gente teve o navio Canopus, em Rio Grande, onde eles prenderam centenas de... Em primeiro de abril. É, desde o primeiro de abril. Eles não tinham prisão específica, prenderam dentro do navio. E os campos de concentração, que eram aqui no interior do Estado, Itaqui, Três Passos, cujo grande torturador e violento era um coronel chamado Gonçalo Cúrio de Carvalho, se não me engano. Esses processos eu examinei na Comissão Especial de Indenização aqui, quando eu fiz parte, do Estado do Rio Grande do Sul, e fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que foram atingidas ali nessa época por serem brisolistas. Temos, inclusive, um morto que a gente nem conhecia, que é o Ovaristo Alves, que foi um... Era um brisolista. Ele foi morto em 1966, foi preso e foi assassinado. E ele... Nós fomos a Três Passos e Itaqui. E a São Borja também tem um... Ali, nesses três lugares, houve esses campos de concentração, onde eles enfiavam o pessoal do Grupo dos Onze e deixavam ali, sem ter o que comer, debaixo de chuva, debaixo do sol, enquanto eram interrogados. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza e segue na sequência falando sobre o golpe de 64. Já voltamos. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, em debate, os 50 anos do golpe civil-militar e o papel da Comissão da Verdade no resgate da memória daquele período. E daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você pode sempre interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza.tve. Queria perguntar a vocês sobre a participação dos agentes da repressão que agora estão tendo espaço na imprensa para se manifestarem a respeito do episódio e do golpe de 64. Alguns foram procurados, tiveram espaço, tiveram entrevistas publicadas na imprensa e reafirmam o uso da tortura de presos políticos durante esse regime ditatorial, sem nenhum tipo de arrependimento. Queria perguntar ao senhor. Lhes assiste alguma razão nesse momento? A eles. No contexto histórico que nós vivemos? Não, assiste a razão, o direito de que eles digam o que pensam. Agora, há coisas que não se podem negar. A defesa, por exemplo, o coronel Brilhante Ustra, que é um brilhante esquecido, dizer que houve excesso, não, não houve excesso. A tortura foi uma norma de conduta, uma regra instituída de baixo para cima. No início havia, como eu disse, pequenas vinganças pessoais. Depois não, foi norma, regra, instituída de cima para baixo. Os comandantes dos quartéis sabiam, sabiam. No meu caso, pessoal, eu fui torturado em 1969 no quartel da polícia do exército no Rio durante três dias. Bom, aí o comandante do primeiro exército no Rio de Janeiro nomeia um coronel, coronel corretíssimo, coronel Elber de Mello Henriquez, que tinha lutado na guerra na Itália. Ele vem e a tortura se suspende. Bom, suspende, bom. Até que matam um preso político, matam, e me levam depois para a cela dele, com ele morto. Bom, aí esse coronel faz um, e dão como suicídio, esse coronel faz uma denúncia ao comandante do primeiro exército, denúncia do assassinato na prisão. Esse coronel mandou suspender as torturas. Bom, e sabe o que aconteceu com ele? Ele foi removido do comando do inquérito, nunca mais foi promovido, nunca mais recebeu o comando, nunca chegou ao general. Ele tinha condecorações da guerra na Itália, tinha feito todos os cursos de Estado-Maior e morreu de Alzheimer por tristeza, por ter denunciado o que ele viu. Ele viu o preso morto e percebeu que tinha sido assassinado.